Tu dizes que já passou Pois o inferno não faz Esse lar que ninguém quer Já foi de homem e mulher Antes de ser condenado Esse lar que ninguém quer Já foi de homem e mulher Antes de ser condenado Aquela casa fechada Onde o sol tinha morada E entrava sempre a ti Já foi estimada por ti Noutros tempos que vivi E não consigo A seda é tão boa Tem pouca de copinho Tem voz de santo e modos de parlão Eu sei Que a minha mãe nunca me fez assim Dei na escola do princípio ao fim Uns dias ia, outros também não Já dei Por mim, por mim, às vezes a falar sozinho A troca o bem fica Por algum carinho A se ela trocar pela minha paixão Já se ela troca o bem, às vezes a falar sozinho E aqueles fracos é cem por cem E se diz tudo assim, é do palco que não E se ela troca a mão do cem ando E se ela troca o bem, às vezes a falar sozinho